A brisa da manhã passava pelos cabelos de Anabel e pela sua saia comprida. O sol beijava suas faces. A brisa da manhã passava pelos cabelos de Anabel e pela sua saia comprida. O sol beijava suas faces. O sol beijava suas faces. A brisa da manhã passava pelos cabelos de Anabel e pela sua saia comprida. O sol beijava suas faces. 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 O sol beijava suas faces.